Veja nesta edição, desníver de calçadas põe em risco segurança de pedestres. Pesquisadores da UFPA discutem educação na cidade e no campo. Internos do sistema penitenciário do Pará fazem provas do Enem. Muitos cadastrados ainda não fizeram o saque do PIS e PASEP. Eleitores que não votaram têm até amanhã para justificar a ausência. Belém cedia Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico. Lei garante dignidade e cidadania às pessoas da terceira idade. Trabalhadores gastam em média uma hora para chegar ao trabalho em Belém. E a Estação das Docas atrai moradores e turistas da capital paraense. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 5 de dezembro, já está no ar. Começamos a edição de hoje falando de um sério problema vivido diariamente por milhares de belemenses. A situação das calçadas de Belém. É só andar pelas ruas da capital paraense para se deparar com o perigo das calçadas obstruídas, que põe em risco a segurança dos pedestres. A briga é por um espaço nas calçadas da cidade e envolve ambulantes, comerciantes, pedestres, ciclistas, motoqueiros e motoristas. Em vários flagrantes, o desrespeito ao código de posturas do município. Pessoas que praticamente privatizam as calçadas, retirando o espaço para a circulação de pedestres, que são obrigados a recorrer ao asfalto e se expor a riscos de acidentes. Quando nós temos denúncia, quando nós passamos na fiscalização, imediatamente se vai lá para tentar quebrar. Tirar por tirar não é o suficiente, porque aí ao quebrar nos dá o direito e a obrigação de multar o dono da residência por ter uma calçada irregular. Isso nós fazemos sempre que há uma repulsa do morador em consertar. Aí se faz na livre e espontânea pressão, se quebra e traz uma notificação em multa para que ele possa recomponhar a calçada dentro dos padrões da prefeitura. A situação fica crítica mesmo para os deficientes visuais idosos. A falta de respeito resulta em quedas e internações dessas pessoas. O diretor do núcleo de posturas da SEURB mostra por meio de fotos os absurdos identificados pelas equipes de fiscais do órgão. Na Rodolfo Sherman, um banheiro foi construído em meio à calçada. Na Estrada Nova, entre a Cesare Alvim e Passagem Santa Fé, uma garagem tirou totalmente a passagem dos pedestres. Assim como cresce a quantidade de automóveis na cidade, cresce o de respeito com o pedestre. Por quê? As pessoas que não podiam comprar carros podem, compram o seu carro e não tinha garagem na casa, não estava previsto um carro. E agora, qual é a solução? Faz a garagem na calçada. Lá vai a SEURB tirar a garagem do cara da calçada. Lá vem briga. Até escadas são colocadas em meio às calçadas. Para quem trabalha direto com a população, uma árdua tarefa é fazer alguns moradores de Belém entender que estão infringindo a lei municipal. O resultado são ameaças. Todo dia a minha equipe de demolição, a minha equipe de fiscalização, eu como diretor, recebemos ameaça da população. Todo dia se recebe ameaça. Tem um que puxa faca, outro puxa teçado, outro puxa cabo de vassoura, outro puxa arma, outro diz que tem para cada fiscal uma bala, outro diz que o diretor, quando passar pelo diretor, vai meter uma bala direito. Enfim, então nós sofremos todos os dias, a população mesmo fazendo absolutamente errado, ainda acha que estão certos e que errado é a prefeitura. A falta de respeito é levada ao conhecimento da SEURB, que em seguida vai checar de perto a denúncia. Existem mais de 6 mil processos para serem executados, todos de calçadas obstruídas. O Ministério Público sabe do problema. O Ministério Público é nosso parceiro, nós somos parceiros deles também. Nós vivemos diariamente trocando ideias com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério Público do Meio Ambiente. É muito difícil, mesmo com a nossa parceria com o Ministério Público, mesmo com a nossa parceria com todos os órgãos, digamos assim, punitivos, que podem punir na cidade, é muito difícil consertar a desenfreada vontade de fazer errado. O emprego formal na construção civil no Pará cresceu cerca de 20% de janeiro a outubro deste ano. Esse número representa um saldo positivo de aproximadamente 16 mil novos postos de trabalho. É o maior crescimento entre todos os estados da região norte. Os dados da pesquisa foram divulgados pelo DIESE no Pará. Em toda a região norte, de janeiro a outubro, foram feitas 13.275 admissões. E agora vamos falar de educação. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará realizaram um evento de extensão das atividades da instituição para discutir educação na cidade e no campo. Levantar dados e refletir sobre políticas educacionais que valorizem as identidades de comunidades tradicionais da região amazônica, como indígenas, caboclas e quilombolas, são os principais objetivos do debate. O qual visa discutir, refletir, analisar sobre as políticas educacionais do campo e nestas políticas também as políticas educacionais indígenas, indigenistas, não é? A educação escolar indígena, a educação do campo. Este é o 13º Tapiri Pedagógico, realizado pelo grupo de pesquisadores do Instituto de Ciências da Educação da UFPA. O primeiro aconteceu em 2009, durante o Fórum Social Mundial. Participam da discussão pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Nesta edição, foram levantados, pelo representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, informações sobre titulação de terras e financiamentos de áreas rurais. A palavra Tapiri faz referência ao termo indígena, que significa casa de palha, espaço rústico, que pode servir para moradia ou para abrigar uma escola, por exemplo. Aqui, no Tapiri Pedagógico, a intenção é apresentar caminhos para a consolidação de espaços e territórios, dignos de educação. Como processo educacional, o Tapiri, ele age na formação dos professores. A gente atinge, primeiramente, um público interno, que são os nossos alunos da graduação, mas também trabalha com os movimentos sociais. Então, qual é a ideia básica? É que os professores sejam formados nessa discussão e as comunidades locais também tenham oportunidade de saber como articular suas demandas junto à escola. As reflexões acontecem vinculadas a uma data que levante uma questão social, como o mês de abril, que rememora a luta de trabalhadores sem terra, e o mês de novembro, que traz o Dia da Consciência Negra, uma memória ao martírio de zumbi dos palmares. Vamos pontuar as políticas educacionais a partir da visão das instituições do Estado, SEDUC, MEC, e na interface com as outras políticas educacionais, como agrícolas, agrária, a política em geral, que vem dar sustentabilidade à vida no campo. Acontece hoje na Universidade Federal do Pará, em Belém, e nos campos de dez outros municípios paraenses, a eleição para reitor e vice para o mandato até 2017. Cerca de 47 mil pessoas entre alunos, professores e técnicos devem votar. Estão aptos à votação os estudantes regularmente matriculados, servidores aposentados e licenciados, professores e técnicos. Apenas uma chapa está concorrendo, a do atual reitor Carlos Maneschi e do vice Horácio Schneider. Serão 39 sessões eleitorais na capital e no interior. O maior número de votantes é no campus do Guamá, em Belém. Internos do sistema penitenciário em todo o Estado do Pará realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje, os estudantes fazem a segunda etapa da avaliação que começou ontem. Concentração. Os olhos atentos na prova buscavam nas questões o aprendizado adquirido ao longo do ano. Internos do Presídio Estadual Metropolitano realizaram nos dias 4 e 5 de dezembro a prova do Enem, aplicada nas penitenciárias de todo o país. Eles são preparados com aulas, com professores da SEDUC. Também nós temos bibliotecas aqui, onde eles podem estar estudando, pesquisando. Além de que, dentro das celas, é uma coisa que eu falo de extrema importância, eles têm que estar atualizados. Como eles têm televisão dentro das celas, eles podem estar assistindo o jornal, os documentários. Também a família, a família traz material para eles. O Endel realiza o Enem pela terceira vez. Em 2010, ele usou a nota do exame para concluir o ensino médio. A gente se preparou bem, com a ajuda dos professores, já que a gente está fazendo a segunda etapa do ensino médio. Aqui dentro, os professores estão trazendo matérias que caem no Enem. Então, quer dizer que isso ajuda e muito a gente se preparar para fazer a prova. Em todo o estado do Pará, cerca de 475 internos realizam a prova do Enem. Aqui em Belém, no Presídio Estadual Metropolitano, 18 fazem a prova e utilizam a educação como principal ferramenta para reinserção na sociedade. Foi importante para mim porque eu concluí o meu ensino médio em 2010, com uma pontuação que eu adquiri. E agora eu vou fazer já alvejando um curso superior, uma faculdade. No caso, o curso que eu escolhi é Engenharia de Pesca, que para onde eu moro é mais fácil, possibilita melhor. Dois fatores nesse sentido, vamos dizer assim, que é a educação e o trabalho. A educação é o trabalho que nos leva justamente a continuar e nos fortalecer com esse trabalho para que a gente tenha êxito lá na frente, esse cidadão daqui sair com outro pensamento. A educação é fundamental para o ser humano, principalmente para o ser humano que está fora da sociedade. Ela é transformadora. O número de homens jovens que nem trabalham nem estudam está aumentando no Brasil. E entre as mulheres desta mesma idade está acontecendo o inverso. Os dados são do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. De 2000 a 2010, o número de homens jovens que não trabalhavam nem estudavam aumentou em mais de um milhão. E o número de mulheres na mesma situação caiu 398 mil. A pesquisa levou em consideração a definição de população jovem entre 15 e 29 anos. 4 milhões de brasileiros ainda não fizeram o saque do PIS-PASEP. Quem tem mais informações é o repórter Ivaldo Souza. Marcos, quem tem o PIS pode procurar a Caixa Econômica Federal. E os cadastrados no PASEP podem se dirigir a qualquer agência do Banco do Brasil. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 20 milhões de brasileiros têm direito ao PIS-PASEP. Mas 4 milhões ainda não fizeram o saque. O PIS-PASEP é o 14º salário, o que equivale a um salário mínimo. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Os eleitores que estiveram ausentes nas eleições do primeiro turno têm até amanhã para se justificarem com o Tribunal Superior Eleitoral. Quem não justificar pode ter o título eleitoral cancelado e caso seja a terceira ausência não justificada, o cidadão fica impedido de tirar passaporte, de fazer concursos públicos ou renovar matrícula em instituições de ensino. O requerimento de justificativa pode ser preenchido pelo eleitor. O mesmo é disponível nos cartórios eleitorais ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. O documento deve ser apresentado em qualquer cartório eleitoral do país, acompanhado de documento com foto, como carteira de identidade ou de habilitação. Os eleitores residentes no exterior, que já estão cadastrados para votar no país onde moram, não precisam justificar a ausência, pois estão isentos de votarem nas eleições municipais e só votam nas presidenciais. Aos que ainda não se cadastraram, devem justificar até 30 dias após retorno ao Brasil. A Câmara aprovou ontem, em segundo turno, a proposta de emenda constitucional que amplia os direitos trabalhistas das empregadas domésticas. A emenda que estende a categoria os direitos assegurados a todos os trabalhadores urbanos e rurais foi aprovada por 347 votos a 2, com duas abstenções. Agora segue para votação no Senado. Após passar nas duas casas do Congresso Nacional e ser promulgada, entrará em vigor. A emenda deve garantir aos trabalhadores domésticos o direito à jornada de trabalho de 44 horas semanais e oito horas diárias, bem como o pagamento de horas extras. E a Câmara dos Deputados também aprovou o projeto de lei que cria 789 cargos de defensor público federal. As vagas serão preenchidas de forma gradual conforme autorização na lei orçamentária. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Pela Constituição Federal, a Defensoria Pública da União deve prestar assistência jurídica integral e gratuita ao cidadão que não tenha como pagar um advogado. E você acompanha ainda nesta edição Belém cedia Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico. Lei garante dignidade e cidadania às pessoas da terceira idade. Trabalhadores gastam uma hora para chegar ao trabalho em Belém. E a Estação das Docas atrai moradores e turistas da capital paraense. E voltamos falando sobre tecnologia. Belém recebe pela primeira vez o 5º Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Marcos do Conselho de 2012 acontece aqui no Hangar e vai até a próxima sexta-feira. O evento pretende demonstrar como a tecnologia pode melhorar a vida das pessoas. Sobre este assunto eu converso com o Carlos Torres que é coordenador de comunicação aqui do evento. Carlos, o que se pretende de fato com o Congresso? Esse Congresso pretende estimular o debate, a produção de inovação tecnológica para beneficiar a sociedade. Quais as novidades que vão ser mostradas aqui no Congresso? Bom, o Congresso pretende debater tecnologias abertas, mobilidade digital, segurança da informação. Então vai estimular o debate sobre esses temas. Também a gente tem as oficinas que fazem com que as pessoas possam produzir esse conhecimento, produzir tecnologia. E a gente vai demonstrar também inovações tecnológicas que melhoram o dia a dia do cidadão. Carlos, pelo quinto ano está sendo realizado esse evento, os quatro últimos em Brasília. Por que aqui em Belém? Bom, Belém tem um alto índice de acesso à internet. A região norte como um todo tem um alto índice de acesso à internet por celular. E como o tema é mobilidade digital, nada melhor do que vir a Belém fazer esse primeiro evento fora de Brasília, aqui na região norte, na capital do Pará. Quem pode participar? O evento está aberto a todos os interessados em tecnologia. Estudantes, servidores públicos, interessados em geral. O evento é gratuito, ele está com as inscrições abertas, pode vir participar. Ele vai até sexta-feira agora. Bom, é um congresso internacional que conta com a participação de pessoas de fora? Sim, o congresso é internacional, os palestrantes estão vindo dos Estados Unidos, do Uruguai e também palestrantes nacionais de nome. Virá para cá o fundador do movimento do software livre, que é uma tecnologia aberta que a gente incentiva no governo federal. Então, nós teremos também de segurança da informação, pessoas especializadas que vieram de outros países para compartilhar conosco esses temas. Muito obrigado pelas suas informações. Só lembrando, Marcos, que ao longo dessas cinco edições do Conselho, já passaram pelo evento mais de 17 mil pessoas. Os idosos precisam de cuidados especiais e garantias de seus direitos. Para isso, existem leis específicas, como o Estatuto do Idoso. Hoje, eles conquistam cada vez mais espaço na sociedade. Muitos têm uma vida bastante ativa, fazem dança, academia e praticam esportes. Outros, no entanto, precisam de um pouco mais de atenção. Ser idoso requer cuidados específicos e muito carinho da família e dos amigos. Mas são muitos os casos em que esse carinho é negado e eles passam a sofrer agressões. Também são privados de seus direitos. Para evitar que isso aconteça, o idoso é amparado por lei. O Estatuto do Idoso, que é de 2003, já prevê algumas medidas de proteção quando esses direitos são desrespeitados. O idoso, digamos, seja maltratado ou esteja sendo abusado financeiramente por algum familiar ou venha a ser lesionado, agredido, inclusive verbalmente. O Estatuto prevê que essa pessoa pode ser afastada. O juiz determina essa medida. Ele pode ser temporariamente albergado em algum abrigo do Estado. Então, isso vai depender de cada caso. O envelhecimento é algo natural. Nessa fase, aparecem algumas complicações, como doenças e limitações que vêm ao longo do tempo. Nesse momento, mais que nunca, o idoso necessita do apoio familiar. Mas é principalmente nesse ambiente que acontecem as principais agressões. A gente vê maus tratos, ameaças, lesões corporais praticadas, inclusive, por filhos, filhas, que não entendem a condição da pessoa idosa, esse processo de envelhecimento, e acabam destratando o idoso. A delegacia do idoso recebe cerca de 25 ocorrências de maus tratos por mês e são mais de 40 denúncias feitas pelo Disque Denúncia. Qualquer pessoa pode denunciar. Se o idoso quiser e tiver condições de vir até a delegacia, ele pode estar registrando o boletim de ocorrência policial. Se não houver essa possibilidade, um outro familiar que tome conhecimento, ou até mesmo um vizinho. Se não quiser se identificar vindo à delegacia para o registro da ocorrência policial, poderá fazer essa denúncia através do Disque Denúncia, que é o número 181 do Estado, ou através do Disque 100, que é da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Envelhecer com dignidade e cidadania é o que todos desejam. Nem sempre é possível ter uma velhice ativa com práticas de esportes, por exemplo, mas é possível cuidar para que o idoso seja feliz. Uma hora. Este é o tempo que muitos belemenses levam para chegar ao trabalho. Uma pesquisa realizada pelo IBGE revela que, anualmente, as pessoas perdem cerca de 600 horas só no deslocamento para o local de trabalho. Fim de expediente comercial e a população enfrenta o trânsito para voltar para casa. Seu Carlos foi motorista de ônibus e sabe bem o que é isso. Hoje, como usuário do transporte público, tem que passar pela mesma situação. O tempo gasto é desnecessário, porque a gente perde e não recupera mais. Às vezes a gente tem problemas para resolver em horários, a gente não sabe como sair de casa, porque tem engarrafamento. A gente chega fora do horário e já não pega, já não é mais atendido. E para voltar é uma lástima. Em média, quem mora na região metropolitana de Belém gasta mais de uma hora para chegar no trabalho. O índice foi calculado pelo IBGE. À medida que esse tempo vai aumentando, você vai tendo uma perda na qualidade de vida. Por quê? Porque é mais tempo que você passa dentro de um automóvel, dentro de uma van, dentro de um ônibus. Então, é um tempo livre que você perde, ao invés de estar com a sua família, ou desenvolvendo uma outra atividade, você fica dentro de um transporte. Então, exatamente em cima dessa questão, que cada vez mais está afetando a qualidade de vida das pessoas, é que o IBGE teve a preocupação de levantar esse tempo. Em Belém, 13,9% das pessoas gastam mais de uma hora para chegar no local de trabalho. A capital fica na décima posição do ranking nacional. Uma pessoa que gasta uma hora por dia para chegar ao trabalho e depois de mais uma hora para voltar para casa, perde 50 horas durante 25 dias. Por ano, isso soma 600 horas dedicadas somente no deslocamento de casa para o trabalho. Para a maioria dos trabalhadores, o tempo perdido é inevitável, mas há como amenizá-lo. O meu esposo sempre me deixa no trabalho, às vezes ele precisa sair do trabalho dele para me deixar na volta, para eu não perder muito tempo, porque senão a gente fica mesmo na mão. Contudo, as principais alternativas devem ser criadas pelo próprio poder público. Mesmo que você melhore as condições de transporte, não vai adiantar muita coisa se o comércio e os serviços ficarem ainda muito concentrados no município de Belém e a população crescendo para fora. Então, é importante que se criem políticas para descentralizar o comércio e os serviços. Então, você agindo dessa forma, certamente esse número não vai aumentar, pode até regredir. Então, os dois grandes eixos, melhoria do transporte público e políticas de descentralização de comércio e serviços. Os alunos do programa Música e Cidadania da Fundação Carlos Gomes apresentam hoje, em Belém, um concerto de Natal. A apresentação começa às 18 horas na Praça do Artista, no térreo do Centur. A entrada é franca. O grupo é formado por alunos que se destacaram em 2012 e pelos instrutores, que juntos mostrarão o resultado do trabalho desenvolvido durante o ano. Com 12 anos de existência, a Estação das Docas já assumiu diversas funções ao longo da história. Foi trapiche, porto e hoje atrai milhares de pessoas para visitação e lazer. Um complexo turístico e cultural. A Estação das Docas foi inaugurada em 13 de maio de 2000. Hoje, é um bonito espaço de lazer que reúne família, amigos, mas esta orla nem sempre foi assim. Até o século XIX, até o final do século XIX, você tem em Belém os trapiches, né? São pontes de pedra, pontes de madeira, que atendiam ao fluxo de navegação que vinha do interior e permaneceu assim até o momento em que você tem o auge do processo de exportação da borracha. Então, com o volume de pessoas, com o volume de carga que está circulando em Belém nesse período, se fez a necessidade da construção de um novo porto. A construção começa no início do século XX, em 1901, e em 1909 é inaugurado o primeiro trecho das obras. Este era o Porto Moderno de Belém. Foi construído no início do século XX para atender às exigências da exportação da borracha que naquele período atingia o seu auge. O novo porto foi construído no padrão mundial, baseado no modelo europeu de portos com tudo que havia de mais moderno. Mas com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, o porto ficou defasado e o espaço perigoso. Então, já por volta da década de 1960, ele está extremamente congestionado. E ele já está com um problema que ele não consegue mais, devido à baixa profundidade da área, ele já não consegue mais receber os grandes navios. Então, a tendência foi realmente entrar numa descendente. Então, você tem problemas sérios, falta de movimentação e acaba que a área, ele e a área, o entorno, começam a ficar decadentes. Para evitar que o espaço ficasse abandonado, a orla foi revitalizada em 2000, dando ao Porto de Belém uma nova função. Uma área privilegiada hoje em dia, uma área urbanizada, onde você tem o acesso por rio e um projeto, por exemplo, mesmo que sendo de 12 anos atrás, mas se insere num circuito de projetos que ocorre em várias partes do mundo, como Bilbao, Lisboa, Buenos Aires, que é justamente a revitalização do porto, das áreas portuárias e o acesso à população. 32 mil metros quadrados, dividido em três armazéns e um terminal hidroviário. Hoje, a Estação das Docas é um espaço que congrega gastronomia, moda e cultura. O Por do Sol, que é todo domingo com teatro infantil para as crianças. O Por do Som, que é carimbó toda sexta-feira, com danças regionais para o público, tudo gratuito. E, diariamente, nós temos os palcos deslizantes, com músico, trazendo MPP, pop, rock, música ambiente, para o público que vem almoçar ou jantar na Estação. E temos ainda também o Cine Estação, que mensalmente entra com filme novo. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje no Portal Nazaré. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!